Meu seguidor, eu sou o Guilherme Nino, mas eu sou o canal Atriz Sininho. Ali tem uns ovos de caramba, deixa eu descer aqui, de uma canoa que o povo usa pra pescar. Como eu mostrei na concha, ali eu não vou aqui porque é muito fundo. Mas aí ele coloca o ovo nessa planta aí, uma planta seca que eu falei o nome dela, mas agora eu me esqueci. Aí é muito bonito, rosa, tem muito. Aí quando o filhote nasce, ele cai dentro d'água, foi como eu mostrei a concha dele já adulto, que morreu quando botou o ovo. Eu tô em Vimirim, Poço da Cruz. Aí aqui é bem grande. Esse foi o vídeo, tchau.